Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Hoje a gente vai fazer esse bolo, o tema girassóis, com girassóis de pasta americana. Gente, olha que delicado que ele ficou, muito fácil de fazer. Para usar nos bolos, as pecinhas, eu coloco bastante CNC na pasta, tá? É pasta americana que eu uso, mas também você pode usar a pasta de leite ou a pasta que você estiver acostumado a usar aí, tá? Mas eu aconselho a todas elas colocar bastante CNC para deixar ela o mais firminho possível. Como vai ser de girassóis, a pasta que eu estou usando é amarela, eu vou abrir ela o mais fininho possível para cortar os girassóis. Então eu vou usar dois cortadores de ejetores, né? Um maiorzinho, um menorzinho e também um cortador tradicional bem pequenininho aí para fazer os girassóis. Essa semana eu estou cheia de girassóis. Fiz os ovos, ovos normais, ovos de páscoa, ovos de colher e agora o bolo também, né? E ainda vou trazer mais uns docinhos com girassóis também porque eles ficam muito lindos. Aí eu faço a semana do girassol quase, né? Eu sempre, ó, vocês veem que eu passo na minha mão ali, passo o dedo nas voltinhas, que é para frisar bem e não dar muita rebarba no acabamento, ó. Então eu sempre faço isso em todas as pecinhas. Às vezes chega a dói a mão que eu exagero. Aí eu vou fazer, ó, dois dos girassóis com um ejetor menorzinho, um grandão e vários pequenininhos. Todos eles com a mesma pasta amarela, né? A gente abre o suficiente e já faz tudo de uma vez. Esse cortador que não é injetor, ó, vocês veem que ele fica grudadinho ali. Aí para tirar eu uso essa estequinha de bolinha, alguma coisa assim que não vai marcar a peça, né, a hora que a gente empurrar. Terminou de usar, gente? Guarda a pasta na mesma hora, ó, bem fechadinho. Porque se deixar fora, ela endurece bem rapidinho e depois você não vai conseguir utilizar, tá? Assim ela fica, se mantém bem maleável para você estar fazendo outras peças depois. Depois que você coloca bastante CMC, ela vai durar poucos dias mesmo fechada, tá? Então depois você logo usa e faz outras peças. Estou mostrando para vocês, olha, eu coloco esse plástico embaixo, tá, gente? Como ele é transparente, às vezes na mesa não aparenta. Mas sempre tem esse plástico embaixo, porque senão ele vai grudar tudo na mesa, tá? Não dá para usar assim, sem uma base de silicone ou esse plastiquinho. Eu não tenho aquele de silicone, então comprei essa toalha, aquelas toalhas de plástico, gente. Bem baratinhos e elas são muito eficientes. Aí vocês viram que eu abri a pasta marrom, que eu também coloquei CMC, cortei com os disquinhos, com os ejetores redondinhos, ó. Para fazer o miolinho do nosso girassol, que dá toda a diferença, né? Sem ele nem parece o girassol. Colocou a bolinha marrom lá no meio e olha como já dá o destaque. E olha como fica bonito, gente. Esse ejetor, ele marca bem as pétalazinhas, olha que delicado. Aí, para fazer aquele movimento do bolezinho, pode usar qualquer coisa que você tenha bem pontudinha. E os nossos girassóis já estão prontinhos. Eu usei a bailarina de mão ali. Agora, para colocar lá no bolo, a gente passa sempre atrás uma cobertura fracionada, tá? Chocolate branco, né? O pessoal fala chocolate, mas aí a cobertura fracionada. Não tem necessidade de ser o chocolate mesmo nessa hora. Pode ser a cobertura bem tranquilamente. E é só derreter e passar um pouquinho atrás. É onde vai colocar o contato direto no bolo. Porque na geladeira, no bolo gelado, ele vai melecar um pouquinho, né? É normal a pasta americana, ela sua com a umidade. Aí, então, vai evitar de ficar o contato direto com o bolo para não manchar. Aí, ele não chega, tipo, né? Se você coloca direto ali, a hora que ele derrete, ele vai meio que derreter a cor também em cima do bolo, né? Que nem quando você coloca o confete direto no chantilly. Por isso, a gente faz essa contenção aí de chocolate, tá? Espalhei aí bem no meio, né? Porque nas pétalas vai ficar aparente. E as flores já estão prontas. Aí, eu vou fazer a decoração no bolo. Chantilly branquinho. Eu uso só chantilly puro. Só que eu hidrato ele com leite condensado. Não faço chantilly, tá? Eu bato normal e hidrato com o leite condensado. Coloquei aí, apliquei com o saquinho normal. Só o saquinho furado. Aí, eu vou dar uma leve alisadinha, ajeitada aí, né? Com a espátula simples. Só pra ficar retinho, né? Porque com o saquinho fica aquelas voltinhas. Aí, agora eu venho com a espátula alisadora. Essa amarelinha que eu amei ela, gente. Eu comprei há pouco tempo e agora eu tô quase conseguindo alisar bem os bolos. Quase! Uma hora eu chego lá, tá? Às vezes a gente compra o equipamento correto e aí a gente consegue fazer. Aí, eu vou tirar o excesso. Eu sempre deixo o paninho ali do lado que é pra tirar o excesso da espátula, ó. E essa espátula eu uso tanto na lateral quanto na parte de cima aí pra ajeitar um pouco as quintas, tá? Mas como eu falei já pra vocês em outros vídeos, eu tô aprendendo. Olha só, eu já evolui muito o alisamento do comparado aos primeiros bolos. Mas eu ainda tenho muito que aprender. Mas o único jeito da gente aprender é fazendo. O efeito aí eu vou dar com essa espátula que é bem simples. Gente, essa espátula acho que é de dois, três reais. Ela é muito baratinha. Tem dois lados aí. E eu sempre uso esse da Voltinha. Na parte de cima eu vou trabalhar com o pincel. Porque é claro que ele tinha que aparecer, né, gente? Eu amo trabalhar com esse pincel. Por mim, eu fazia todos os bolos com ele. Mas a gente tem que aprender a fazer com outros também, né? Então é só pra dar aí. Porque essa parte de cima ela vai ficar sem trabalho com bico, nada, né? Vai colocar as flores ali. Então tem que estar bonitinho. Aí eu dou uma ajeitada nas quinas com o próprio pincel, ó. Esse pincel é maravilhoso, gente. Porque daí você vai fazer... Se a quina não estiver perfeita, você consegue fazer o acabamento com o detalhe do pincel. Pra fazer o amarelo, olha só. Vou ensinar pra vocês como eu faço. Eu uso pó perolado. Tem que ter o pozinho pra ficar melhor. Se você colocar só, dissolver só o corante, tá certo também. Mas ele fica mais escorrido, assim, sabe? Bem estranho. Então eu coloco o pó perolado e o corante da cor que você quiser. Nesse caso a gente vai fazer o amarelo porque é girassol. Tava um pinzinho do meu corante amarelo aí, mas deu o suficiente, né? Esses corantes amarelo gemas, eles são bem intensos. A cor, olha só. Ficou quase laranjado só com umas gotinhas que tinha aí. Minha essência, já falei pra vocês, né? Ainda não comprei o álcool de cereais, então eu uso a essência no lugar. Mas ela é super perfeita, então eu nem faço questão de comprar o álcool. Peguei a outra, sempre a essência que seja transparente, tá? Quando é dissolvido no álcool, sempre tem que usar a bombinha com o canudinho. Tá? Quando a gente usa o pó puro, é sem o canudo. E quando tem o álcool ou a essência, tem que usar o canudo. E daí a gente vai fazer, ó, só a metadinha pra baixo. Vocês estão vendo que tá ficando bem intenso. Depois de um dia pro outro, ela diminui a intensidade da cor, tá? Ela vai entrando no chantilly, né? Então, caso você queira que fique bem intenso, você coloca várias... Faz várias camadinhas de pintura, tá? Mas olha só como fica bem legal, gente. Faz a metadinha amarela e o resto deixa branco pra dar um destaque nas flores. E daí é só colocar mesmo, de expor aí, de acordo com como fica mais legal. Eu coloquei as duas maiores e duas menores ali em cima. E vou colocar na lateral uma menorzinha e... Uma média, no caso, né? E duas menorzinhas. E olha como fica legal. Aí você olha aí onde que fica mais legal. Porque uma vez que você aplicou, você não pode mais tirar porque vai... É... Como que eu vou dizer? A hora que você vai tirar, ele vai estragar o seu chantilly. Você vai ter que refazer tudo. Aqui eu tenho um mix de confeitos de pérolas, né? As chocobols maiores, menores. E as miçanguinhas. Passadas no pó perolado. Então, eu coloco na parte de cima e já tá pronto o nosso bolo. Gente, olha como ele ficou um charme. Bolos com peça de pasta americana. Você coloca a peça aí perto da hora de entregar. Porque ela vai dar uma melecada, sim, por causa da umidade, tá bom? Era isso que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fico.